Música Vem de alçado com sangue desusitano Tem um pouco de árabe, outro pouco de serrano Ninguém pode decifrar a raça deste aragano Música Trabalhava noite e dia, já dormia no galpão Saltava de madrugada pra tomar o chimarrão Encilhava o bico branco pra fazer a camperiada Passava o dia inteiro percorrendo as invernadas Ainda sobrava tempo pra retorça a mulherada Música Bico branco era um cavalo bem tratado no galpão Quando saía da vaia aparecia o redomão Bufava e roncava venta, assustava qualquer peão Depois que esquentava o lombo, aí que ficava bom Nunca apareceu ventana pra escapar do garanhão Arribar um desgarrado era igual um pensamento O bicho trocava o rumo, logo berrava nos tento Na castração de rodeio era o melhor genxador Nunca escapou o macho da faca do castrador Nunca precisou de soga e também de maniador Uma parte de mangueira era igual um furacão Girava em duas patas, quase nem tocava o chão Paleteava o ventana do jeito que se ajeitava Quando ventana empacava no encontro ele levava Também se fosse preciso na xinxa ele arrastava É contigo, Jorge del Barba É contigo, Jorge del Barba Quando a noite apaga a tarde a saudade aperta o peito É nesta hora que o guapo golpeia um trago com jeito O Monserto ele não tem pra atropiar os pensamentos Num galope de aventura segue a estrada do vento Eu fui preso na armada, deu um laço de paixão Em um golpe que levei, fiquei estendido no chão Desengana e amargura e a poeira pelas ventas Com desprezo de uma china qualquer chuco se arrebenta A xirua que pialou este guapo com a morteira Se perdeu nas madrugadas em um pouso de trofeira Não restou pra este peão, nem um xinxa no abraço Estou cortado de esporas, enrolado no meu laço Quando a noite apaga a tarde a saudade aperta o peito É nesta hora que o guapo golpeia um trago com jeito O Monserto ele não tem pra atropiar os pensamentos Num galope de aventura segue a estrada do vento Esta música é uma homenagem ao meu pai, Arlindo Souza Aquele homem que está sentado Cabelo branco, rosto enrugado, olha pra dentro Enxerga longe, pra o horizonte do seu passado Aquele homem é uma tronqueira E na fronteira se enraizou As suas rugas, marcas de laço De tampo, pialo, que já escorou Aquele homem é uma tronqueira Aquele homem é o meu pai Melhor amigo que eu conheci Tudo que sei eu devo a ele Pois foi com ele que aprendi Tudo que sei eu devo a ele Pois foi com ele que eu aprendi É um campeiro É um fidalgo É um tropeio Negado alçado Veio das casas Grande da estância Mas o seu trono Foi o cavalo Quantos amigos Eu já perdi Mas o meu pai Ainda veve Dos que partiram Dos que partiram Resta lembrança E a saudade Que me apercegue Por isso quando Abro meu peito A minha voz Estranha aparece Mesmo 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 sabendo Que não Mereço Tanto Eu sei que canto Pra quem merece Mesmo sabendo Que não mereço Tanto Eu sei que canto Eu sei que canto Pra quem merece Eu sei que canto Eu sei que canto Eu sei que canto Eu sei que canto Eu sei que canto